Bora falar de futebol? Bora falar do jogo da rodada! Não tem nenhuma partida que alcança a expectativa de Palmeiras e Bahia para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o 3º colocado contra o 4º colocado, com várias armas, estilos de jogo diferentes, enfim. Vou trazer todos os detalhes pré-jogo para você aqui nesse vídeo. Mas antes disso, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa, claro, é uma delas. Ó, se inscreve no canal aqui que é bem importante, tá? Ativa o sininho para receber os vídeos diários, os avisos. E também já clica no joinha, clica no like que tem aqui embaixo que é muito importante para o trabalho do dia a dia. Além disso, claro que eu estou esperando um comentário seu ao final do vídeo aqui embaixo. Maravilha? Quem quiser ser membro, eu vou ficar muito contente também. Bora para o assunto do vídeo? Sem perder tempo, bora para o assunto do vídeo. Até porque tem muita coisa para a gente falar, né? É um confronto que acontece no Allianz Parque e o Palmeiras vem mordido porque perdeu pontos para o Grêmio jogando fora. Um time que disputa o título, um time que tem como missão e objetivo a taça, naturalmente, quando tropeça no jogo seguinte, já precisa compensar para não sair perdendo muito ponto em sequência. Campeonato de regularidade, né? Só que o Palmeiras tem alguns desfalques que, claro, são significativos, mas tem uma volta muito importante. E essa é a chave para o Palmeiras voltar a vencer, que é a volta do Rafael Veiga. Foi expulso por conta de uma confusão no derby contra o Corinthians, não entrou em campo contra o Grêmio e vou falar. Fez falta, tá? Fez muita falta o Rafael Veiga, porque o Palmeiras até criou, mas faltou capricho. Capricho no último passe, capricho na finalização de média distância e, claro, que o Rafael Veiga acrescenta isso à equipe. Então, é uma volta muito importante, mas não só dele, tá? O Rafael Veiga deve voltar, assim como também o Gustavo Gomes e o Gabriel Menino. Quem ainda fica fora? A gente tem que lembrar o Rios, que está na Copa América, além de Lázaro, Murilo e Zé Rafael no departamento médico. Bom destacar que o Rômulo ainda é dúvida para esse confronto. Bom, o Bahia pode, inclusive, colocar em campo a escalação que já se imagina. O Rogério tem mantido uma escalação padrão no jogo do Bahia e, é claro, é evidente que é para ganhar entrosamento, porque é um time de passe, é um time de toque de bola, é um time que busca aproximações rápidas e, a partir daí, o entrosamento é fundamental. O Bahia, que é 100% em casa, mas não está nem entre os 10 primeiros colocados quando o assunto é a tabela de visitante, tá? Em casa é fantástico, 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias, mas quando sai da Arena Fonte Nova, isso muda bastante. O Bahia só venceu um jogo. Então, nesse momento, o Bahia chega ao Allianz Parque, precisando mudar esse retrospecto. O Palmeiras, não. O Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas em casa. Resultados fantásticos, importantes, enquanto o Bahia vem de 2 derrotas para Flamengo e São Paulo, além de 2 empates com Criciúma e Atlético Mineiro jogando como visitante. Sendo assim, o Palmeiras, claro, leva vantagem nesse sentido. Diante de um Bahia que tem um jogo por dentro muito, muito, muito qualificado, né? A gente está falando aí de um time que é basicamente top 3 dos times que mais trocam passes no Campeonato Brasileiro. E aí já vem o detalhe em relação à diferença de estilos, né? O Bahia, por exemplo, tem em média 440 passes trocados ao longo de um jogo, porque é um time que busca o toque curto, a aproximação, a paciência e, claro, acaba gerando mais passes ao longo do jogo. O Palmeiras é um time mais direto, 320 passes em média por jogo. A gente está falando de 120 passes em média a menos por partida. É um time muito mais vertical. Já muda aí um pouquinho o estilo das duas equipes, né? E aí vem as armas individuais do Bahia para colocar aqui, né? Armas muito interessantes. O Cauli tem o chute de média distância e a construção natural. O Everton Ribeiro tem o passe no ponto futuro que dá para destacar com muita qualidade. Inclusive, contra o Juventude foi fantástico nesse quesito. O Caio Alexandre é o jogador do passe longo. É o jogador que vai buscar aquele passe nas costas da zaga no momento em que o Palmeiras estiver bastante à frente no campo de ataque. Tem dois laterais que gostam do ataque, tanto o Juba quanto o Gilberto. O Juba, principalmente, vamos lembrar que as origens do Juba elas são no ataque, né? E o Juba, naturalmente, vai buscar sair bastante no confronto. Além disso, o Bahia também conta com dois jogadores que são atacantes. tanto o Tassiano quanto o Everaldo. Não joga só com um atacante, joga com uma dupla. Os dois, eles saem bastante da grande área para ajudar e para apoiar nesse jogo de passes curtos. Eles não ficam parados esperando. Então, se a jogada vem pelo lado esquerdo, aquele que naquele momento está do lado esquerdo posicionado, ele vai sair para ajudar e para gerar a superioridade numérica diante da marcação do adversário para tentar, de fato, conseguir um drible, conseguir uma tabela, conseguir superioridade numérica e com isso, prosseguir com a jogada. O outro vai centralizar um pouco mais no corredor central para receber, quem sabe, um cruzamento e estar ali no funil onde os gols saem. Então, é um Bahia que tem um jeito muito específico de jogo e difícil de ser marcado também. Até porque, quando a coisa complica, entre o Depena, que vem entrando bem no meio campo, mas, principalmente, duas armas de velocidade. Tanto o Biel quanto o Ademir vem entrando muito bem. O Estupinhão já é uma peça que entra também, vem colocando bolas na rede quando entra, quando tem oportunidade, mas, de um modo geral, o Tassiano Everaldo tem sido os titulares do técnico Rogério Senni. Onde atacar essa equipe do Bahia que luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, que tem um método muito bem definido, joga nesse 4-1-3-2, um volante, de fato, que é o Caio Alexandre, protegendo para esses cinco jogadores de ataque e muita qualidade produzirem à frente e tentarem, principalmente, impedir que o adversário jogue. Bom, como tem duas peças que atacam, como o Gilberto e o Juba, pelos lados, são jogadores caracterizados muito mais pela sua ofensividade do que propriamente pelas características defensivas, o lado de campo é interessante. Assim como foi também contra o Grêmio, que tinha Reinaldo e que tinha João Pedro. O Palmeiras pode explorar esses dois laterais que se caracterizam muito mais pelo jogo ofensivo, pode explorar as suas costas. Além do que, também é bom destacar que a equipe do Bahia, ela tem um Jean Lucas ali para auxiliar também o Caio Alexandre na marcação, mas o Jean Lucas sobe muito. É um jogador que também tem muita pisada na grande área e, dependendo da roubada de bola rápida, pode pegar, realmente, um meio de campo fragilizado com o Caio Alexandre ali apenas para tentar fazer aquele para-brisa de segurar dois caras que podem chegar em velocidade, além dos pontas. Então, roubada de bola ali com um desarme muito certeiro no meio-campo, quando o Bahia está numa situação de ataque organizado, ou seja, com o time todo à frente do meio-campo de um modo geral, é algo importante para tentar sair em velocidade. Esse ataque às costas da zaga pode ser também uma arma do Palmeiras. Além do que, o Juventude conseguiu ser muito produtivo diante do Bahia marcando alto. O Juventude conseguiu fazer com que o Bahia tentasse inverter bolas, principalmente para o Juba e o Bahia não conseguisse construir jogadas naquele momento, pelo menos nos primeiros 30 minutos, digamos assim. Mais do que isso, não só não construía, como perdia a aposta da bola e precisava fazer faltas, precisava voltar de maneira desorganizada e o Juventude, por pouco, não saiu na frente contra o Bahia mesmo jogando fora de casa. Então, naturalmente, pressionar lá em cima é algo que o Palmeiras também pode fazer para buscar essas roubadas de bola. E claro, claro que a volta do Veiga é fundamental porque o Veiga é um cara que preenche muito bem o meio campo. Não só com bola, mas sem bola também. O Veiga é um cara que nesse duelo de meio campo que vai acontecer diante do Bahia e que deve ter um Aníbal Moreno junto com o Fabinho a depender do que ele fizer com o Gabriel Menino, se o Gabriel Menino vai voltar para o lado esquerdo do time, não sei, ele estava jogando dessa forma, então deve ser assim mesmo. O Fabinho é um cara de muita pegada, o Aníbal é um cara de muita pegada e principalmente o Aníbal é um cara de pegada e solta a bola muito rapidamente lá no ponto futuro para pegar as costas da defesa adversária quase sempre desorganizada. Então o Aníbal é uma peça muito importante nesse sentido, assim como o Rafael Veiga vai ser uma peça importante justamente no momento de tentar um chute de média distância e de tentar também um passe longo que ele tenha essa qualidade a depender da recuperação de bola diante desse meio campo do Bahia que demanda muita marcação, mas no momento que perde a bola pode acabar encarando um ataque organizado estando desorganizado. Então digamos que esses são os caminhos no momento em que o Bahia está mais à frente é tentar roubar essa bola e soltar em velocidade porque é um time que coloca muitos jogadores que não tem tanto poder de marcação no meio campo embora povoe bastante aquele setor. Ao mesmo tempo no momento em que tiver um Bahia organizado defensivamente também a própria jogada pelo lado de campo vai gerar superioridade. o Estevão é um cara que hoje pelo lado do campo vai ser difícil achar um garoto que tenha tanto talento e tanta qualidade para ganhar um contra um o Estevão é uma peça importante para buscar esse ataque pela direita. Se for o Gabriel Menino pela esquerda aí eu acho que realmente o Palmeiras não vai ter tanta força por aquele lado para construir vai ser mais uma construção por dentro com o Piqueiresse mas no drible na superioridade técnica do um contra um o Estevão vai ser uma arma muito importante. A ver qual será a opção do Abel Ferreira em relação a Marcos Rocha que vem vivendo um momento bem ruim e naturalmente pode ser um espaço onde o Bahia tente se criar dependendo do que o Mike puder fazer naturalmente vai ser uma opção na minha concepção melhor e o Rony também a gente tem que entender se vai seguir como titular ou se o Flaco vai ganhar a posição e aí tudo depende mesmo do Abel Ferreira. Vale destacar que os reforços ainda não podem entrar não estão à disposição nem Maurício nem Felipe Anderson os dois ainda não estão à disposição assim como o Giai os três ainda precisam aguardar a abertura da janela que acontece a partir da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom deixa a sua opinião e seu palpite de escalação que o Palmeiras deve entrar em campo o seu olhar sobre o Bahia algum ponto a agregar algo a colocar fique super à vontade para projetar o que vai ser esse duelo entre Palmeiras e Bahia vídeo está sendo gravado na sexta-feira então alguma coisa pode ter mudado aí no meio do caminho mas já aviso por aqui esse detalhe tá bom fique à vontade para comentar aqui embaixo e evidentemente deixar o seu like e também se inscrever no canal maravilha bora falar de futebol Música Música Música